E fala Master, beleza? A Bloom Master Gamer trazendo pra vocês mais um vídeo E bom mano, aqui é meio simples, eu vou gravar essa linha BR aqui, tá mano? Tá sendo comandada aqui pela E-Line E é o seguinte, só abaixar aqui o volume Já vou mandar um salve aqui pra galera Salve pro Wesley, pro Guga Doide, sei lá O Arcanjos, o Maiko, a Eli Game, o AWM, eu, o VN King parece, o Leôncio e o Droid Z Beleza? E eu vou falar aqui pra ela dar gol, beleza? Vou falar aqui pra ela dar gol Ó, a galera tudo entrando já aqui E eu vou gravar essa linha BR aqui, mano Vou gravar essa linha BR aqui Time da Eli contra o time do Bloom Master Bora ver quem ganha, tá mano? Nossa velho, olha o meu time, mano Eu já sou ruim Aí com um time desse Coitado do time da Eli, mano Isso é louco Mas bora lá, velho Quem sabe, né? Patente não significa nada Patente não significa nada Apesar, eu, galera Eu fiz um 23 barra 3, velho Na salinha dela aqui E bora lá, velho Bora ver aqui o que eu consigo Bora ver aqui, tá? Eles estavam jogando assim de boa E a tarde é meio difícil de achar aqui um Uma salinha BR poder gravar E é isso aí, mano Eu tô aqui gravando Vamos lá, bora ver o que vai dar Bora ver o que vai dar Tá menos um no time lá da airline Mas é isso aí, é isso aí Vamos que vamos, ó Não tem ninguém aqui Tão falando que tem na nossa base Eu vou dar um pulinho aqui Ó, tem nego aqui, ó Ó, eu vi alguém ali, hein? Eu tô meio cego Mas bora lá Bora que bora Vamos ver aqui o que eu consigo Eu acho que eu vou editar esse vídeo, hein? Ih, já dei um HS aqui na airline Meu Deus do céu Desculpa aí, airline Elai, mica Eu não sei como eu devo chamar ela, mano Mas eu tô patipando Tô patipando aí Dessas linhas que ela faz, beleza? E vamos que vamos O canal dela vai estar aí na descrição Pra quem não conhece o canal dela Tá aí na descrição Pra vocês Meu Deus Meu Deus Nubei, Nubei agora Nubei Airline me matou, mano E vamos que vamos Olha só Entrou um no time da airline aí E acabou saindo de novo Vamos lá Tá o AWM NTD Bora ver Ele tá mirado Ele tá mirado Que eu devo perceber aí, ó Quando ficar parado O VN King Deixa eu ver Tá todo mundo de Snipe, mano Tá todo mundo de Snipe nisso aí Ó, ó Tá todo mundo de Snipe Meu time todo de Snipe Que isso Ó, já vi Nego ali Ah, é do nosso time É do nosso time Cadê? A C4 A C4 tá com ele aí Tá com o Droid Z E vamos ver, mano Bora ver o que vai dar, velho Olha só Com a pistola da Ranked Pra adquirir essa pistola, galera Você tem que jogar Ranked E ficar até Ouro 1 Ou Ouro 2, parece Pra você pegar Essa pistola Beleza? Vamos que vamos Parece que caiu Entrou aí pela janela Ali Não, não Era do nosso time mesmo Esse daqui Ele tá offline, mano Ó, já mataram um Tá varanda Varanda Tem um varanda, ó Ó, o Whatsapp cantando Bora lá, bora lá Ó, já avistou, mano Mano, você não viu o cara, velho Você não viu, mano Ó, é o Wesley Você não viu, velho Certeza, é isso? Ganhamos já, galera Não dá tempo de defusar a bomba Mas o Wesley pelo menos Garantiu o seu killzinho aí, tá? E vamos lá Ó, o carro de som Acabou de botar aqui Pra começar a tocar, velho Isso é louco, mano Mas bora lá, galera Bora lá Bora lá Bora que bora Vou tentar falar um pouco mais alto aqui É um corpo morto ali, mano Tá tirando um corpo morto já, mano Ó, ó Acabei de ver alguém ali, hein Caraca, eu não sei Meu Deus do céu Não sei o que eu tô vendo ali Mas bora lá Bora entrar aqui Varanda de novo Ó, o Arcanjos ali levou O VN King Vamos aqui, ó Vamos aqui Vamos que vamos Ó Uma granada ali Uma granada Vamos que vamos Ixi, quase, hein Tá aqui, tá aqui, ó Opa Opa HS no Arcanjos Bora que bora, mano Planta aí, planta aí É quem, é quem É o droide, é o droide Planta aí que eu tô de olho Planta aí que eu tô de olho Vamos ver, vamos ver Vai lá, vai lá, vai lá Deixa eu ver aqui por baixo E outro HS Meu Deus É só HS É só HS Meu Deus do céu E bora que bora Tá 3x0 aqui Pra nós aqui, tá, mano 3x0 aqui pra nós Olha isso, mano Opa Opa Levei o Maiko Levei o Maiko E vamos que vamos Vamos que vamos Vamos aqui, ó Ó, arrumei a granada Arrumei 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 Levei um, levei um Meu Deus Meu Deus Meu Deus Levei outro A Micaela tá ali em cima Vou levar a Micaela Vamos que vamos E nossa, mano Acabaram levando a Micaela aí Olha, a Micaela pegou A QBZ Eu vou trazer ainda hoje Eu acho que a gameplay da QBZ aí Pra quem não sabe A manova que chegou Vou pegar ela E já vou fazer a gameplay direto, tá, mano Eu tô com 50 peças dela Eu não me esforcei muito pra pegar ela É bem de boa Vai ficar até o dia 24 aí, tá Vai ficar até o dia 24 Eu vou pra aqui, mano, ó Eu vou por aqui Ó Eu vou por aqui Ó Ó É só HS Vem não Ó Eu já vi nego ali Já tão Trocação ali, ó Trocação de tiro E, mano, essa linha vai ser ligeira, mano Eu falei, velho Eu falei que ia ser ligeira Ó pro meu time Pro time da Micaela Não tinha como, velho Os caras viciados demais Pense nos caras viciados, velho Ó Ó Levaram aí, levaram Foi quem? Foi quem? Aonde? Aonde? Eu não vi Eu não vi Nossa, mano Ah, eu não vi, velho Eu não vi Deixa eles ganhar Deixa eles ganhar, velho Aí, boa, mano Boa, boa Boa, velho Finalmente Eu também vacilei Mas é isso aí, pelo menos, tá Pra os caras não sair aí Pra gente não ficar 5 barra 0 E vamos lá, mano Bora, bora Bora que bora Vamos que vamos Vamos que vamos Eu tô quanto, mano? Eu tô 7 barra 2, velho Tô 7 barra 2 Ó, já levaram ali Meu Deus do céu Os caras é ligeiro demais Os caras é ligeiro demais, mano Ó, já mataram ali Já mataram ali no meio Já mataram ali no meio Vamos lá, bora lá Opa Opa Eu fico olhando aqui direto Pra ver quem tá Quem tá ainda Meu Deus Travou Nossa, velho O cara apareceu aqui nas costas Ó, já levaram a Elay Vamos que vamos Coitada da Elay, velho Ela não sabe jogar direito Mas bora lá Bora lá Ó, Wesley aí O Wesley tá mitando, mano E terminamos aí, mano O droide acabou levando o Wesley E é isso aí, velho Bora lá Bora ver aqui Como é que ficou aqui, tá? Bora ver aqui Quem ficou positivo Quem ficou negativo Quem foi o melhor da partida O melhor da partida Pelo que eu vi Foi o Wesley Mas é isso aí Eu acabei jogando bem Na partida, tá? Como eu disse O time da Elay Não tinha como Assim, né? Ganhar Por causa do nosso time, mano Mas é isso aí, ó Jogamos com um a menos Aí, ó O Wesley foi que mitou, tá? E eu fiquei segundo Aí depois aí Veio o VN King O Off, o Off, o Old E o Droid Aí, ó Já mandei o salve aqui pra geral Esse Guga doidão aí Que chegou agora Salve aí pra ele Tá? E é isso aí, velho Você curtiu? Deixa o seu like Inscreve no canal É nóis Falou E tchau O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau.